E aí, bem-vindos à Cozinha Romã! Hoje, a receita é de um bolo bem simples e rápido, mas que envolve uma combinação pouco comum de sabores. Cenoura com cardamomo. Cardamomo é uma especiaria que você pode comprar em pó ou em bagas, como essas que eu tenho aqui. Pra usar, é só abrir cada baga e retirar as sementes de dentro dela. Pra esse bolo, eu só triturei as sementes com uma faca, mas você também pode fazer isso com um pilão ou num triturador de grão, se você tiver. Ou você pode já comprar a especiaria em pó. Mas antes de usar o cardamomo, é preciso fazer a base do bolo. Pra isso, eu começo batendo 3 ovos com 1 xícara de açúcar, até conseguir um creme mais claro e espumoso. Então, eu continuo batendo e começo a adicionar 3 quartos de xícara de óleo, formando um fio. Desse jeito, eu consigo emulsionar um pouco o óleo na massa, e isso ajuda a ter um bolo mais fofinho. Você também pode fazer isso no liquidificador, como é feito com o bolo de cenoura tradicional ou com um mixer. Depois que todo o óleo foi bem incorporado no creme, eu preparo outra vasilha com 1 xícara de farinha de trigo, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, e 1 colher de chá de fermento em pó. Essa mistura é então peneirada sobre o creme de ovos, tudo de uma vez, e eu misturo tudo novamente até que a massa fique homogênea. A peneira não é essencial para que o bolo dê certo, mas ela com certeza ajuda a conseguir um bolo mais fofo. Então, se você tiver uma, use, mas se não tiver, não precisa ficar sem bolo só por isso. Com a massa homogênea, eu acrescento 1 xícara de cenoura ralada bem fina e as sementes de 7 bagas de cardamomo que já foram trituradas. Com uma espátula, eu misturo tudo ligeiramente e a massa já pode ir para a forma. Essa é uma forma de bolo inglês de cerca de 28 centímetros de comprimento por 11 de largura que eu untei. Então, forrei com papel manteiga cobrindo duas laterais e depois eu entuntei o papel para garantir mesmo que esse bolo não vai grudar. Tudo isso foi para o forno a 180 graus por pelo menos 30 minutos ou até o bolo assar totalmente. E uma coisa interessante aconteceu. O bolo dourou bem, mas a massa ainda estava crua. Quando isso acontece, você pode fazer uma cabaninha de papel alumínio cobrindo a forma, mas deixando bastante espaço entre o papel e a massa. Ela vai impedir que a casquinha do bolo queime enquanto a massa acaba de assar. Depois de esperar o bolo esfriar totalmente, é só retirar da forma e, com a ajuda de uma faca lisa, retirar o papel manteiga também. Esse bolo combina muito bem com as caldas tradicionais dos bolos de cenoura, mas ele também se sai muito bem servido sozinho. Gostou da receita? Aqui no canal tem uma playlist só com os bolos simples e outras só para bolos com sabores um pouco mais... diferentes. E elas duas estão linkadas na descrição, junto do post que tem essa receita escrita por inteiro. Se ficou alguma dúvida, é só falar nos comentários que a conversa segue por lá. Tchau! 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 Tchau!